É isso aí galera, mais uma parte aqui do nosso vídeo para o canal, a outra parte do nosso vídeo aqui da Semana Santa, a nossa ida, a nossa chegada ali na zona rural. Fala Bodinho, beleza? Isso aí galera, muito massa viu, zona rural, é show de bola, olha essa paisagem aí mano, que incrível. Caraca velho, 60 aqui nesse tirinho mano, muita pissarra viu, se o cara cair aqui, o estrago é grande viu mano. Cara, passei ali velho, naquele trecho, não sei se a câmera pegou né. E aí E aí E aí E aí E vamos que vamos aí galera, nosso destino é, chegando já aqui no Povora assentamento, terceiro distrito de Caxias, logo após aí a gente chega no nosso destino. E aí 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 Música 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 Música